E eis que estamos finalizando nossos pássaros, nossas araras coloridas aqui. Estamos dando um finalmente nelas. Bem satisfeita com o meu trabalhinho. É um cenário bem próprio da Amazônia, né? Tem esses tipos de pássaros, né? Muita umidade aqui. O cenário onde tem... Árvores, rio. Temos aqui uma cachoeirinha. Temos um monte de cipós aqui no meio. Suposto que interlaçam essas árvores todas. Toda essa composição é que possibilita que a gente possa ter uma ideia de como é um cenário onde tem muita umidade no ar, onde tem muita floresta, muitos pássaros. Já tenho feito por várias vezes trabalhos nessa área e cada vez gosto mais das paisagens com este clima. Tchau. 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 E aí, daqui pra frente é só cirula, porque ele tá totalmente pronto mesmo. Vai enfeitar o lar de alguém que gosta desse tipo de cenário, desse tipo de paisagem. Em breve vai estar na casa do seu proprietário. Se inscreve no meu canal, sempre vou estar postando novidades aí. Dá o seu joinha, pra que eu possa crescer e cada vez mostrar pra mais pessoas os meus trabalhinhos. Um bom final de semana pra vocês. E nos vemos por aí. Tchau. 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 Tchau.